No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, atualizações do mercado da bola tricolor. Tem muita novidade, muita informação e indignação por nossa parte como torcedor. Mas antes de falar sobre as possíveis negociações do Grêmio, vamos falar aqui também sobre a Sena Sportbet, nossa patrocinadora oficial que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, tu vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio e também a um boné como esse aqui da Sena. Então te cadastra, o link está no comentário fixado ou então pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Beleza? Vamos então falar sobre as atualizações aí do mercado da bola do Grêmio porque, cara, sinceramente, está triste, está triste. Vamos lá, vamos começar do princípio, tá? Vamos trazer sobre Mikael Antônio, jamaicano, que trouxe aí há uns dias atrás. O Grêmio não pretende dar sequência, não pretende insistir no jogador. Por quê? Já demonstraram desinteresse, na verdade, para vir jogar no Grêmio. Pedindo altos valores, não estão aceitando a proposta do Grêmio, então o Grêmio resolveu desistir. Não vai avançar, não vai tentar mais Mikael Antônio. Deverson, vamos falar sobre ele. Essa é uma situação mais cautelosa e está se estendendo demais essa novela por Deverson. Tudo indica que o Deverson tenha realmente pedido uma aumenta do seu salário. Pediu para elevar o salário para jogar no Grêmio. O Grêmio, então, está em contato diretamente com o próprio Deverson, e não com o Cuiabá. Sobre questões de valores para a liberação do jogador e sobre o salário do próprio jogador. Tudo está sendo negociado com o staff do jogador, do Deverson. E o presidente do Cuiabá falou o seguinte, com essas palavras. Posso garantir para vocês que até o momento ninguém mandou proposta oficial pelo Deverson. Não posso falar valores através de vocês, da imprensa, né? Os valores não têm que ser divulgados através da imprensa. Eu não estou entendendo a postura do Grêmio de negociar com o atleta e não com o Cuiabá. Isso foi o que falou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, para a rádio Grenal. Cara, ele garantiu, o Grêmio não está negociando com o Cuiabá. O Grêmio segue negociando com o Deverson. E seu staff. E com isso, estão jogando valores ao vento e sem passar pelo Cuiabá. E o Cuiabá tem que levar um valor também para a liberação do Deverson. Olha, cara, eu não sei o que está sendo pior. O presidente do Cuiabá dando letrinha para o Grêmio ou a direção do Grêmio fazendo uma negociação dessa forma, desse nível amador. Cara, que coisa mais bizarra. Pelo Deverson, cara. Mano, o Deverson chega, fala com o presidente. Ah, presidente do Cuiabá, né? Tu quer quanto para liberar o Deverson? É isso? Não, eu tenho isso. Ah, é isso? Não, é isso. Tá, beleza. É isso? Tá, é isso. Tá, agora vamos lá. Deverson. Salário. É isso? É isso? Não, é isso? É isso que eu tenho. Não, é isso? Pronto. Acabou, cara. Acabou. Não estamos negociando com o Soares. Não estamos negociando com o Di Maria. É o Deverson, rapaziada. Pô, pelo amor de Deus, velho. Eu acho que essa história vai dar ainda um final feliz. Acredito que ele ainda vai vir para o Grêmio. Mas só que essa enrolação é complicada demais, cara. Pelo Deverson. Desculpa o Deverson, mas... Né? Enfim. Vamos continuar. Também temos aí sobre o jogador. Nahuel Bustos. Nahuel Bustos. O presidente do Talheres de Córdoba confirmou a procura de Alberto Guerra para ter o jogador. Exatamente isso. É um camisa 9 da Argentina, Nahuel Bustos. Que é do Talheres. Talheres de Córdoba da Argentina. Renato gosta muito do atleta e pediu que o Alberto Guerra, o presidente do Grêmio, entrasse em contato para saber condições do negócio. Com isso, Alberto Guerra foi consultar. Essa é uma informação confirmada pelo Diogo Rossi, tá? O presidente do Talheres falou com o Diogo Rossi e disse que não deve facilitar a chegada de Bustos ao Grêmio. Dizem que ele é meio ruim de negócio. Não é uma oferta simples que vai fazer aí o Talheres aceitar vender o Nahuel Bustos para o Grêmio. Essa é a informação, tá? Nahuel Bustos não viria tão fácil assim. Jogador de 25 anos. 25 anos. Nahuel Bustos. Foi revelado pelo Huracan. Ah, desculpa. Na base, jogou no Huracan. Aí profissionalmente foi revelado pelo Talheres. Foi emprestado para o Pachuca. Foi para o Manchester City, tá? E do Manchester City, aí ele foi emprestado para o Girona. Foi para o São Paulo. Já teve também passagem pelo São Paulo. E voltou aí para o Talheres. Talheres. Beleza? Então, com isso, Nahuel Bustos era um jogador. Na verdade, é um jogador. Que entrou na mira do Grêmio. Mas não parecem facilitar o negócio. Não parecem facilitar o negócio. Então, por este motivo, o Bustos aí entrou na mira, mas já não parece vir, tá? O próprio presidente do Talheres diz que não vão liberar para uma oferta simples. Ele tem um contrato até 2025 com o Talheres. Então, o Grêmio teria que pagar um valor para liberar ele. E não seria qualquer valor. Não seria qualquer valor. Então, sobre o Talheres, é isso. E aí também tivemos aí o meia colombiano, Juan Quintero. Um meia, mais um meia entrou na mira do Grêmio, tá? Foi oferecido para o Grêmio. Não que o Grêmio vai contratar ou abrir uma negociação. Não. Foi oferecido para o Grêmio. Juan Quintero, jogador do Racine. Lembrando que o Vina deve ser oficializado em breve. Dendo reforço para a meia cancha do Grêmio. Com isso, Quintero se torna um jogador que vai ser caro, digamos, pode ser caro, para a posição que o Grêmio já está fechado aí com o Vina. Quintero tem 31 anos, joga no Racine. Joga na seleção colombiana. É um baita jogador. Um baita jogador. Começou aí no Atlético Nacional, foi para o Pescara, jogou no Porto, o Rennes, independente de Medellín. Foi para o River Plate. Foi para o Shenzhen da China. Depois o River Plate. Júnior Barranquilla. E agora, por último, está então no Racine. Lá no Racine. Da Argentina. Quintero, cara. Confesso que é um baita jogador. Seria um baita reforço. Mas depende dos valores. Foi oferecido para o Grêmio. Não se sabe se o Grêmio aceita os valores que foram pedidos por eles. Mas, com certeza, o Quintero, para algum clube, ele deve estar indo, tá? Ele deve estar sendo oferecido para diversos clubes. Para diversos clubes. Então, Quintero é mais o jogador que entrou na mira do IIMORTAL. Beleza? Gurizada, deixa o like no vídeo. Comenta aí embaixo qual desses reforços vocês mais gostariam de ver no Grêmio. Inscreve no canal. E também, coloca lá na aba comunidade aqui no YouTube. Tu vai ter uma enquete para te votar no melhor reforço dessa janela aí. Dos nomes que foram citados. Eu vou fazer uma enquete. Beleza? E não te esquece, te cadastra. Sena Sportbet. Para participar aí do sorteio da camisa oficial do Grêmio e do bonezinho da Sena. Fortalece lá. Vamos mostrar a nossa força. Só se cadastrando. Não precisa pagar nada. Se tu for pagar, se tu for depositar, tu ainda vai ganhar o dobro do valor aí na sua conta. Tamo junto. Abraço. Valeu. Falou. E fui!